Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje guris era pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui no canal galera Dessa vez um vídeo mais curto, só pra dar minha opinião pra vocês Se vale ou não a pena você estar dando prestígio na sua arma, beleza? Eu virei prestígio na minha arma pra ver o que liberava Então eu posso dar minha opinião se vale ou não a pena dar prestígio Bom, pra você dar prestígio na sua arma você tem que chegar no level máximo dela No caso aqui eu dei prestígio na minha KN, vocês podem ver que eu já tô no level 5 Só que eu já tô com duas estrelinhas, então eu já dei os dois prestígios E pra você chegar no level máximo, não tem mistério Basta você chegar, você jogar né E pra chegar no level máximo você tem que chegar até o level 18 Aqui no caso da KN 44 Não sei se nas demais armas são também level 18 Mas aqui na KN que eu tô dando de exemplo pra vocês é, beleza? Então como eu falei, não tem mistério Basta você jogar que você vai liberando as coisas E você chega no level máximo O que que vai liberar quando você virar prestígio? São duas coisas Quando você vira o primeiro prestígio, você libera aqui a insignia de clã pra sua arma E quando você vira o segundo, você libera o contador de baixas Eu vou mostrar pra vocês o que que vai mudar quando você virar o prestígio Só lembrando mais uma vez que você tem que chegar no level máximo E assim que você chegar no level máximo, como é que você faz pra dar o prestígio Você vem aqui nessa tela onde você pode escolher a sua arma Vai tá ali no level máximo E vai aparecer pra você apertar triângulo, se eu não me engano Aqui no Playstation 4 E você vai virar o prestígio E vai liberar as paradas para você estar colocando aqui, beleza? Bom galera, agora vai tá aparecendo pra vocês Um print aí Do que que muda na arma Aparentemente aí você pode estar vendo Que não muda nada, cara Não muda nada Agora vai tá aparecendo aí uma flechinha Pra você ver o que que muda, cara É basicamente nada Então, qual a minha opinião? Vale ou não a pena você virar o prestígio? Não vale galera, não vale Principalmente se você gosta bastante de jogar de assalte E você já tem uma certa experiência Você deve provavelmente usar o coronha, cara E você dando prestígio, você vai perder todas as paradas que você já liberou Então você vai começar do zero Como eu falei, eu estou no level 5 ali Vocês podem ver E eu ainda não tenho o coronha, cara Então, é muito Prejudica demais jogar sem o coronha E não vale a pena Você tá dando prestígio Pra apenas liberar Essa partezinha que ficou aparecendo pra vocês aí Na flechinha No caso aqui galera Vocês podem ver que eu botei pra aparecer em seguida de clã Mas se você colocar pra aparecer a contagem de baixo Não vai mudar nada Vai ser no mesmo lugar E a única coisa que vai mudar Vai ser que em vez de ficar a clã tag do seu clã ali Vai aparecer a quantidade de baixas que você tem com a sua arma Por exemplo, acho que eu tenho mil e poucas kills já com a KN Então vai aparecer ali mil e poucas kills Não vai mudar basicamente nada Então reforçando Não vale a pena você estar dando prestígio na sua arma Você só vai perder seu tempo E não vai ser recompensado Do lado do Black Ops 2 sim Lá eu acho que valia a pena você dar prestígio Ficava a clã tag na sua arma Mas realmente aparecia na sua arma E além disso, quando você virava o segundo prestígio Aparecia também pra você colocar o seu emblema na sua arma Aqui são essas duas coisas Então não vale a pena Não dê prestígio Você só vai estar perdendo o seu tempo Beleza? O vídeo de hoje era mais curtinho mesmo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar na divulgação Do vídeo e do canal E me deixe um comentário que vocês acharam desse vídeo Beleza? Só lembrando cara Que se você não for inscrito no canal Por favor Não se esqueça de clicar aqui embaixo No botão inscrever-se Porque você vai estar ajudando demais Cara No crescimento do canal E também você ficará por dentro de todo o conteúdo De Black Ops 3 Que eu estou trazendo aqui para o meu canal Mais pra frente Terá um vídeo também Se vale ou não a pena Você estar dando prestígio No jogo né cara Vocês podem ver que eu estou level 39 Eu só estou esperando chegar no level máximo Porque eu vou gravar ao vivo Mostrando para vocês o que vai mudar O que você vai ganhar Virando o prestígio Beleza? Então se inscreva no canal Deixa o like nesse vídeo E o vídeo mais curtinho Só dando a minha opinião mesmo Se vale ou não a pena Você estar dando prestígio na sua arma Reforçando Não vale a pena Beleza? Então no mais era isso Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui! 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 Fui!